Oi fofinhas, tudo bom? Não sei se tá dando pra ver na câmera, mas eu tô esquisita Eu fui possuída pelo filme Crepúsculo Meus olhos estão tipo meio esquisitos Mas é porque eu tava gravando um vídeo Que eu precisava dessas lentes azuis E eu precisava gravar outro vídeo em seguida Se eu fosse tirar a lente eu ia chorar Porque quem me conhece sabe que eu sou uma negação Nego de lente Enfim, gente, vai com o olhar azul mesmo O vídeo de hoje é um que vocês me pediram bastante Bianca, faz uns 50 fatos sobre você Já que você tem um antigo no canal Mas daí eu pensei, vou fazer um reagindo Aos 50 fatos antigos Porque muita coisa ainda deve continuar a mesma Porque a pessoa é a mesma Eu tinha uma vinheta Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Amida a voz, querida Dá uma aumentada na voz porque as pessoas não vão te escutar Primeiro fato Por muito tempo eu quis fazer medicina Mas depois eu percebi Que eu tinha medo até de tirar sangue Então não ia dar certo O bom é que eu fazia, tipo Eu tinha muita vergonha Mas como eu não queria ser tímida Eu queria fazer uns três jeitos Então eu falava Depois eu percebi E fazia caras e bocas Coisa que não é muito eu Mas sim, esse fato continua igual Que eu quis fazer medicina durante muito tempo Mas pelo amor de Deus, gente Como é que uma pessoa que tem medo de sangue Vai fazer medicina? Como é que uma pessoa que tem medo de agulha Vai fazer medicina? Eu pensei, não somos médicos de braço computado Hoje eu faço direito Na época eu fazia, né? Hoje eu já sou formada Já tenho OAB Exerci por um tempo Porém não exerço mais Esse terceiro fato Foi o meu namorado Quem me disse Quando eu tava fazendo os fatos Assim, escrevendo as coisas Eu pedi ajuda pra ele O namorado era o outro No caso Porém a gente abafa E ele me disse esse fato curioso Que eu achei interessante contar pra vocês Eu tenho espasmos dormindo Bem louco Eu tenho sonhos muito estranhos Então acho que por isso que eu tenho tantos espasmos dormindo Gente, esse fato tá muito sem graça Eu tenho sonhos estranhos É mesmo, é? Quem não tem sonhos estranhos, querida? Eu adoro dirigir Isso não quer dizer que eu sou a melhor motorista do mundo Gente, eu não tô aguentando meus trejeitos Eu adoro dirigir Isso não quer dizer que eu sou a melhor motorista do mundo Que isso? Era Globo, hashtag Globo me contrata E continua igual Eu adoro dirigir Eu gosto muito de dirigir E eu gosto de tipo assim Dirigir bem, entendeu? Se tem uma vaga apertadinha ali Que eu vou colocar meu amigo Porque vai ficar todo mundo pensando Ela não dá conta E não me desafia, meu amor Não me desafia que eu sou leonina Quanto mais gente estiver me olhando Mais eu vou gostar Eu sou muito ansiosa Muito ansiosa Amor, querido Inclusive, atualmente eu estou com problema na coluna tensional Que quem me acompanha lá no Instagram sabe Que eu já venho com dor de cabeça Tempa há mais de mês Entendeu? Porque o negócio da clavícula aqui tá pressionado de tanta tensão Ansiedade é meu sobrenome, meu amor Eu amo peixe cru Continuo amando peixe cru Eu odeio peixe frito, assado, cozido Eu só gosto dele cru Isso eu mudei, gente Pra vocês verem o tanto que esse negócio de gosto, de paladar Vai mudando mesmo com o tempo Hoje em dia eu adoro muqueca A muqueca que meu sogro faz é sensacional Então eu gosto muito de peixe ao molho Eu gosto de tilápia, frita, assada, enfim Hoje em dia eu gosto bastante Na época eu não gostava Eu adoro cozinhar Sim, eu adoro cozinhar Inclusive nessa época eu que fazia almoço em casa Eu tenho até uns vlogs antigos meus que eu tô fazendo almoço Então eu cozinhei aqui em casa durante muito tempo Eu chegava da faculdade e tinha que fazer um almoço Muita gente não sabe disso Inclusive acha que eu sou filhinho de papai Que não sei o que lá Não, não, não Não Eu amo sapato Porém hoje em dia eu valorizo meu pequeno dinheirinho Então se eu tenho dinheiro pra gastar com alguma coisa Normalmente vai ser com uma viagem, com um negócio assim Já não é tanto com sapato, miga Eu tenho aracnofobia Eu não acho que eu tenha aracnofobia Porque tipo, acho que é uma coisa muito forte falar que você tem aracnofobia Mas eu tenho medo muito grande de aranha Tipo, aquelas pernudinhas, sabe? Que não faz nada pra ninguém Eu chamo meu pai pra matá-la Porque eu e ela não convivemos no mesmo ambiente Eu durmo com a TV ligada Sim, até hoje eu durmo com a TV ligada Por motivos de medo de espíritos Você tem? Você compartilha desse medo? Então comenta aqui embaixo Porque sim, eu tenho medo de aparecer algo A escuridão me assusta, entendeu? Eu tenho medo Muito medo de elevador É, eu ainda tenho medo de elevador Só que meu namorado mora num prédio Então eu aprendi a andar de elevador E não sou mais tão medrosa assim Antigamente eu subia de escada Hoje em dia não Porque daí é preguiça A pessoa vai ficando velha E os medos vão passando pela preguiça A preguiça sobressai do medo, entendeu? Eu faço desafios comigo mesma E eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado Também já fez isso alguma vez na vida Eu faço isso até hoje, gente Eu super acho que vai acontecer Tipo assim, eu boto a comida no micro-ondas Aí eu vou na outra cozinha pegar alguma coisa Aí quando eu volto Aí eu penso, né? Eu tenho que voltar até o micro-ondas Fazer o último pipipi Senão, algo vai acontecer Alguém destruindo a cozinha aqui em casa Eu luto Eu faço Muay Thai Nessa época eu lutava Hoje em dia eu malho Gente, é muito engraçado Nessa época eu era super magrinha Nem pensava em musculação Mas eu fazia Muay Thai Fiz durante dois anos Eu não sou sem educação Eu sou míope Que fato divertido Eu odeio dormir depois do almoço Quanto mais velho você vai ficando Mais você gosta de dormir Então eu amo dormir Não tem essa coisa de eu odeio dormir depois do almoço A hora que der pra dormir depois do almoço Eu vou dormir Porque a melhor coisa do mundo É dormir depois do almoço, gente Eu tenho sonho de ir pra Nova York É, eu ainda tenho esse sonho Não fui pra Nova York, mas irei Eu já vomitei na Champs-Élysées Pra quem não sabe É aquela avenida principal de Paris Onde tem as melhores marcas Tipo Gucci, Chanel, Prada, Dior, etc, etc, etc É, eu falava Eu tô falando muitos fatos antigos, né Então não muda nada Realmente eu vomitei lá na Champs-Élysées Eu passava muito mal do estômago Eu tinha um sériíssimo problema do estômago Minha mãe falava Você quer vomitar? Eu falava Não, tô ótima De repente Tava saindo por meio dos dentes Eu amo filmes de terror Hoje em dia não mais Querida A gente vai pegando consciência das coisas Você vê aquele negócio ali no filme Pode ser real Pode ser que ele apareça pra você Aí não quero não Que eu fico com aquilo na cabeça Eu tenho que dormir com os pés cobertos Opa! É claro, né Eu sou medrosa, gente Então assim Meu pé O tempo inteiro eu fico achando Que alguém vai encostar nele Que eu vou sentir um negócio no meu pé Pode ser qualquer parte do corpo Que tá fora Menos o pé Eu não gosto de salsicha Continuo sem gostar de salsicha Mas assim Eu como de tudo, né, gente A gente falou que ia comer comigo Então pode ter salsicha Pode ter qualquer coisa Amor, me chama Que a gente vai comer junto Eu cortei o meu cabelo pra doar É, era a época da Marina Ror Barbosa Que ela tinha cortado o cabelo Aí eu falei Vou cortar e vou aproveitar e vou doar Porque eu tinha um cabelo bem grandão Eu morro de medo de tirar sangue Comia, 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 comia Eu tenho silicone Continuo com ele aqui Até tenho vontade de tirar um pouco Porém não vou entrar numa cirurgia pra fazer isso de novo Então ele vai ficar aqui mesmo Eu sempre quis ser mais baixinha e mais gordinha Tadinha Hoje em dia eu quero emagrecer pela base de uns 2, 3 quilos, né Eu já fui roubada fora do Brasil Minha família inteira, inclusive No último dia de viagem Minha mãe falou Coloca todos os passaportes na bolsa Coloca tudo aqui Colocamos O que aconteceu? A bolsa Já Elvis Furtaram, pegaram, vazaram nela E a gente não tinha passaporte A gente não tinha dinheiro A gente não tinha documento A gente não tinha nada Eu já quis muito usar aparelho A tal da adolescente Era um menino ingênuo tal da adolescente Querer usar aparelho Pacal de que que quer usar aparelho Colocar um negócio, uns ferro no dente Mas eu usei e assim Bom que tá torto, né Acho que tá tudo certo Eu amo tirar foto Eu sou a louca da foto É, eu amo tirar foto Mas assim, hoje em dia eu já não sou tanto assim, não Porque eu acho meio chato com as pessoas Ficar toda hora tirando foto Eu fingia ser personagem de novela Ixi, demais, gente No banheiro eu já chorei escorrendo assim na parede, ó Eu já levei pontos no olho Já, eu tenho aqui Inclusive a minha sobrancelha Ela é meio falhadinha no começo por causa disso Porque eu tava brincando de gato Mia Bati o olho, cortou Enfim, isso continua igual Eu já fiz xixi na roupa Fala pra vocês que eu tava do adolescente ingênuo Eu tinha vergonha de pedir pra ele no banheiro Eu tava com vergonha de pedir pra ele no banheiro Fiquei segurando, segurando, segurando Chegou uma hora que não deu Fiz xixi meia ruim, entendeu? Ficou cheio delicioso Eu sou viciada em Harry Potter Sim, quem me conhece sabe que eu amo Harry Potter até hoje Sempre vivo assistindo os filmes de novo Já li os livros não sei quantas vezes Então eu continuo gostando muito de Harry Potter Eu sou apaixonada pela Megan Fox Não, não sou mais Na época eu gostava muito dela Ela achava ela linda Hoje em dia eu não tô achando ela tão bonita Querida, ela é maravilhosa Mas não sou apaixonada nela Eu sou apaixonada na Adele Pra mim, a Adele hoje, atualmente, é a mulher mais bonita do mundo Eu odeio matemática Não, amor, eu fiz direito, querido Se você me perguntar Um mais um Dois Deve-me é dois Três Deve-me é direito Sete Azeite Miserável Eu tenho medo de palhaço Mas ainda não gosto Assim, não são meus favoritos Se sentar aqui pra conversar Pra eu falar tudo bom, querido Tchau Eu choro muito fácil Bruna Marquezine, negue comigo Vão conversar Que a gente vai fazer uma carreira de sucesso Porque as duas choram muito Minha série preferida é Pretty Little Liars Hoje em dia não Minha série favorita é Grey's Anatomy Eu não atendo ligações de números desconhecidos Eu faço isso até hoje, gente O Renato fica muito bravo comigo Ele fala Bianca, pode ser alguma coisa de trabalho Eu falo Gente, mas se a pessoa tem meu número Eu mando um WhatsApp Que o negócio de atender o telefone Eu não gosto Que eu fico medo de ser alguém Que eu não quero conversar E eu vou ser obrigada a conversar Porque eu sou boba Eu não sei falar assim Ou, eu tô ocupada Eu não posso falar agora Tchau Eu fico ali conversando Eu dou um assunto pra ele Então a pessoa vai querer me vender um cartão de crédito Eu vou ficar Aham, tudo bem Anota o número do protocolo Pode falar Entendeu? Esse é o problema Então acaba me atendendo Eu falo com meu namorado na língua do Z Vamos pular esse Porque o namorado não é mais o mesmo Eu sou péssima com tecnologia Eu melhorei, gente Melhorei bastante Até porque eu trabalho com isso hoje em dia Então eu tenho que entender um pouco mais das coisas Mas ainda não sou uma expert Mas já consegui fazer o básico, entendeu? Eu odeio comida seca Comida pra mim tem que ter um caldinho Por isso que a minha comida favorita é risoto Que é bem empapado Eu gosto de tudo empapado, entendeu? Gente, molhado Esse negócio de arroz Carne e farofa Não é comigo Eu vou jogar alguma coisa ali em cima Pra molhar Porque o negócio vai virar uma bola aqui Eu amo cantar e inventar música pra tudo Sim, eu faço isso até hoje em dia Eu faço com a Juju Que é uma filhinha de uma amiga minha Com o Pedro Que é o filhinho de outra amiga minha Não só com crianças Eu faço com tudo Eu invento canções Inclusive Projeta me contrata Porque assim Sou top no bagulho Na verdade foram 49 Naquilida Daí tá a prova De um dos fatos Que você não sabe contar Então esse foi o meu reagindo Aos 49 fatos sobre mim Gente, eu falei muita coisa antiga nesse vídeo Então a maioria das coisas não mudaram Mas assim, é muito engraçado ver meus vídeos antigos Eu morro de vergonha Porque parece que era outra pessoa, sabe? Eu não conseguia ser eu mesma Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês quiserem outros reagindo Me deixa aqui embaixo pra eu saber Se vocês quiserem outras tags Também deixa aqui embaixo pra eu saber, tá bom? Não esquece de dar seu joinha E de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!